O Mano Brown é um cara que realmente dá medo. Olha só essas histórias que o Igão, o Mítico e o JP contaram no Podpá. Uma vez a gente tava num lugar... Deixa eu te contar a história. Ele tá com bonequinho do Mano Brown. A gente tava num lugar, né? E aí tava trocando uma ideia, era uma reunião, assim... O Mítico até tava nesse lugar. Aí o Djonga trocando a ideia. O Djonga sabe que eu sou muito fã do Brown, né? Aí ele falou aí... O homem vai vir, hein? Puta, na hora que ele falou isso, ele não tinha trombado muito o Brown. Tinha visto ele uma vez só, né? Já fiquei que nem uma noiva esperando, assim, ó. Um noivo. Só olhando pro fim do rolê, assim, pra ver se eu via ele vindo, mano. Que aí eu fiquei muito, assim... Aí, beleza. Aí o Brown chegou, né? Começou a trocar as ideias. E aí eu tava com um amigo e um amigo meu tava com a namorada dele. É que eu não posso falar o nome. Aí ele tava com a namorada dele e ela, tipo, vendo que o Brown tava fumando baseado. Ela, tipo, tava... Tinha tomado uma, mas ela sentiu vontade de fumar também. Aí ela falou assim, ah... Vou pedir o baseado do Brown. Eu falei, você é louco? Não faz isso, não. Não, vou ver. Vou pedir. Pedi o isqueiro. Eu falei, não faz. Outra coisa engraçada desse dia. Mas a gente chegou no Brown e falou assim, deixa eu fumar seu baseado. Você é louco, velho. A gente achou que ele ia ser maior chucrão, mano. Então, a primeira vez que eu vi ele... Aí, quando eu vi que o Mano Brown é muito foda, foi quando começou a chegar pessoas... Ô, Brown, você consegue mandar um vídeo de aniversário pra sei lá quem? E o Brown... E aí, Guilherme, parabéns. Eu falei, nossa, ele é muito gente da gente, mano. E aí, Guilherme, forte abraço. Deus abençoe você e sua caminhada. Aí, ó, tô com o papai. Cara, que maluco. Eu falei, ah, Mano Brown, aí esquece. Eu falei, esse cara é incrível mesmo, né? Ele tá gravando videozinho pro Gustavo, o Gabriel. No meio do rolê, mano. Eu falei, nossa, que cara incrível. Então, esse dia foi mágico. Era Jonga... Onde a gente tava? Tava na audição... Tinha uma galera muito foda ali. Uma audição do Kian, alguma fita, assim. Você já trombou algum mano, assim, que você também tremeu, assim, na cena? Que você falou, nossa... Mano, não, o Brown é foda. Eu já nunca trombei ele, tipo, de apertar a mão dele. Que se pá, eu ia ficar em choque. É, acho que eu não ia querer, não. Ele é muito forte, mano. É, acho que eu não ia querer, se pá. Acho que eu ia ficar em choque. Só que ele, mano, a gente, em traspas, tem isso que vai, tipo, assim, que ele é sinistro. Porque ele é sinistro, mas ele é mó moleiro, truta. Pode pá. De tirar onda de todo mundo. Pode pá, pode pá. Acho que dos quatro... Ele é o mais alope. Mano Brown é o nome artístico de Pedro Paulo Soares Pereira. Ele é um rapper e compositor brasileiro. Ele é produtor e vocalista do grupo de rap Racionais MCs. Nasceu em São Paulo no dia 22 de abril de 1970. E cresceu no bairro do Capão Redondo, na periferia da cidade paulista. Em 88, junto com Ice Blue, Ed Rock e KLJ, ele formou um grupo de rap Racionais MCs. Suas canções falam sobre a vida na periferia, racismo, a violência e o crime organizado. Ele é autor das músicas Vida Louca, Vida Louca Parte 2, A Vida é um Desafio, Jesus Chorou, Da Ponte Pra Cá, Diário de Detento e, entre outros, sucessos. O Mano Brown raramente concede entrevistas a jornais, revistas e programas de TV, pois tem uma verdadeira aversão à mídia de massa e suas apresentações costumam ser sempre ao vivo. Mas é isso, galera. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa o like, comenta a sua opinião e curta muito o vídeo. Tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.